Boa tarde, seu presidente, boa tarde a todos que estão aí, os nossos amigos deputados, os jovens que estão na tribuna. Nós nos solidarizamos aos servidores públicos pelo fato ocorrido e quero lembrar que aqui tem 22 deputados novos que não estavam nessa data, nesse dia, e pouco sabem o que aconteceu. Vimos só através das mídias o que aconteceu em 2015. Claro que tem que ser feita uma discussão sobre o tema que está sendo abordado por eles. Eu queria ressaltar o que foi dito hoje na Folha de São Paulo, logo pela manhã, uma notícia muito estranha. Igreja deve pagar tributo novo de chefe da Receita. Então, hoje pela manhã, foi divulgada essa matéria aqui, o senhor pode filmar aqui, por gentileza, na Folha de São Paulo. E essa matéria, o meio cristão, então, acordou com essa notícia alarmante. O secretário da Receita Federal, Marco Sintra, autorizou a cobrança de um novo imposto sobre as igrejas, órgãos esses que mais ajudam com assistências filantrópicas em todo o país. E quando falo de igrejas, estou falando de igrejas evangélicas, estou falando de igreja católica, estou falando do centro espírita que faz um trabalho de assistência. Segundo o secretário, o novo tributo não será uma nova CPMF, porque será permanente e muito mais amplo. Todo mundo vai pagar esse imposto. Igreja, economia informal, até o contrabando. Amarcará qualquer transação envolvendo pagamentos, até escambo acrescentou. Porém, logo em seguida, o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo desmentindo esse imposto e dizendo que se tratava de uma notícia que não era verdadeira. Então, a fala do presidente foi essa, o deputado Arruda, os nossos amigos aqui da bancada evangélica, muitos amigos também católicos que fazem parte desse trabalho que temos feito juntos. Fui surpreendido nesta manhã, palavras do presidente, por uma declaração do nosso secretário da Receita de que seria criado um novo imposto para as igrejas. Eu quero me dirigir a todos vocês dizendo que essa informação não procede. Em nosso governo, nenhum novo imposto será criado, em especial contra as igrejas que, além de terem um excelente trabalho social prestado a toda a comunidade, reclamam eles, em parte, com razão, no seu entendimento, que há uma bitributação nesta área, disse Bolsonaro no seu vídeo, então, e até foi colocado pelo Sintra no Twitter. Então, estou deixando bem claro, não haverá um novo imposto para as igrejas. Vejam, senhores e senhoras, deputados que aqui estão presentes, muitos de vocês fazem parte desse trabalho, dessa bancada evangélica, desse trabalho, juntamente a assistência com as igrejas, que realizamos nos dias atuais. E o resgate social é o que mais contribui com essa nossa sociedade. Ela é que se beneficia quando um preso se ressocializa, quando um traficante fecha a boca de fumo, quando um pai de família embriagado, larga a bebida, volta para casa, para o braço dos seus filhos, e tem o seu trabalho digno. E, então, todo esse trabalho realizado por essas instituições, ele não tem preço. Gostaria de parabenizar essa atitude sensata do presidente Jair Bolsonaro, pois as igrejas, principalmente, elas não recebem ajuda do governo. E, realmente, tudo que investe são recursos próprios, de origem financeira, que são doados nos seus cultos, e que os seus membros reconhecem o trabalho sério e acolhedor que elas fazem, que são de extrema necessidade. Nosso país deve se voltar mais para as coisas espirituais, para as coisas do alto, pois somente assim será possível sairmos desse mar de lama e de corrupção que afligiu o nosso país. Quero deixar o que disse aqui o salmista Davi, bem-aventurado, é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu por sua herança. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, amigos.